Se você gosta de cachorro, provavelmente você já se deparou em algum momento da sua vida com aqueles vídeos de cachorros adestrados, que sentam, que dão a pata, que fazem de tudo um pouco. E na maioria das vezes a gente fica pensando quem dera se os nossos cachorros também pudessem fazer a mesma coisa, não é verdade? Mas nesse vídeo eu vou te contar que pode ser muito simples e até mais simples do que a gente imagina. E aí família, como é que vocês estão? Eu sou a mãe da família Guia Cia e hoje a gente vai falar o motivo pelos quais você deve ensinar comandos pro seu cachorro. Pra quem já acompanha a gente, a gente tem a Lita, que é um pastor branco de 8 anos. A Lita foi adotada pela gente com 2 anos e ela chegou aqui em casa sem saber praticamente nada. Praticamente nada? Não, ela não sabia nada, absolutamente nada. E na época que a gente adotou a Lita, a gente já tinha a Gui Gui, que era a nossa vira-lata, a CRD, de 15 anos na época. E só sabia sentar e dar pata. Mas já era o suficiente naquela época pra poder conseguir dar comida pra ela de uma forma mais tranquila, dar um petisco. A gente conseguia fazer com que ela se comportasse um pouco mais, né? E a Gui, como não foi criada pela gente, a gente não teve tanto tempo de ensinar muitas coisas a ela. A Lita, com 2 anos, a gente começou a perceber que ela aprendia as coisas com muita facilidade. Como, por exemplo, no mesmo dia que ela chegou, ela já começou a fazer as necessidades no lugar correto. Porque a gente já tinha um cão na casa, né? Então ela acabou se guiando pelo cheiro. Então ela já aprendeu na mesma semana onde deveria fazer as necessidades. Fazer o xixi, fazer o cocô. E aí, logo também, nas próximas semanas, ela já aprendeu a sentar. E depois disso, ela já aprendeu a dar pata. Que são os primeiros comandos que a gente ensinou aqui em casa. As pessoas costumam falar até que a Lita, ela parece gente, né? Que ela entende tudo que a gente fala. Mas, na verdade, não é que ela entende tudo que a gente fala, né? É a gente aprender a se comunicar com ela, né? Com o passar do tempo, a gente começou a construir uma comunicação de uma forma que ela entendesse. E aí, ao longo do tempo, a gente conseguiu criar essa relação com ela. Cada cachorro tem um ritmo de aprendizado diferente e cada cachorro tem uma forma de aprender diferente. Então o que aconteceu com ela é que a gente começou a aprender e entender a forma com que ela aprendia as coisas. A gente começou a entender o jeito que a gente conseguia ensinar. A gente começou a entender a cabeça dela como funcionava. O cachorro geralmente aprende por associação. Então você começa a associar uma determinada atitude dele com uma recompensa, com uma ação após essa atitude. E é dessa forma que a gente começou a ensinar a Alita. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu devo ensinar comandos pro meu cachorro? Por que é tão importante assim? E eu vou te dizer o porquê. Pode parecer uma coisa fútil, né? Pode parecer só uma firula e eu vou ensinar da pata. Pra quê? Pra que eu vou ensinar o meu cachorro a girar? Pra que eu vou ensinar o meu cachorro a sentar? Mas, na verdade, os comandos estão muito relacionados à obediência, comportamento e autocontrole. Porque quando você ensina alguma coisa pro seu cachorro e ele começa a entender o que ele deve fazer pra ganhar aquela recompensa, começa a se comunicar melhor com você e passa a ser mais obediente, porque ele consegue entender o que você quer. E tudo isso também aumenta o vínculo com o seu cachorro. Então se você tem um cachorro com um vínculo forte, com um vínculo reforçado, você tem um cachorro mais parceiro, um cachorro mais equilibrado, um cachorro mais seguro, porque o vínculo também é muito importante. E se você acha que o seu cachorro não aprende nada, que o seu cachorro é burro, entenda que cada cachorro tem um tempo de aprendizagem diferente. Então um cachorro que você vai ensinar, em tantas vezes ele vai começar a aprender determinado comando, um outro cachorro ele vai precisar de mais tempo e mais paciência pra poder aprender. Então é uma questão de tempo, paciência, e você que é humano, você precisa ter mais controle e perseverança pra poder ensinar. Todo cachorro consegue aprender. É lógico que eles têm uma janela de aprendizagem logo na infância, né? Que vai dos três aos cinco meses. Então nesse período, que é aquele período de socialização, período de aprendizagem, que é quando você tem um filhote que ele tem mais facilidade de aprender as coisas. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins. É como se ele fosse ali um filtro. Ele tá absorvendo tudo que ele tá aprendendo. Até mesmo na parte de socialização. Então quando a gente tem um cachorro, o ideal é que você faça a socialização dele, de ir na rua, de ver pessoas, de ouvir barulho, de ver moto, bicicleta, tudo passar, nesse período pra ele se tornar um cachorro mais seguro. Então quando ele não tá com todas as vacinas, né? Com o protocolo vacinal completo, o ideal é que você leve ele no colo, sem ter contato com outros animais, evitar de deixar as pessoas passarem a mão nele também, e não colocar ele no chão. Mas é muito importante que ele esteja acostumado a esses estímulos. E esse vídeo vai ser o primeiro de uma sequência de vídeos, te dando dicas de como ensinar comandos e várias outras coisas pro seu cachorro. Vão ser vídeos super simples, didáticos. Eu vou mostrar na prática como que eu ensinei os comandos e tudo que a Alita sabe. E aí você vai conseguir repetir na sua casa. E ter um cachorro mais equilibrado, mais tranquilo. E a sua família com certeza vai viver muito mais feliz e em harmonia por causa disso. Mas antes de tudo eu vou listar alguns comandos que a gente usa muito aqui em casa, que são essenciais pro convívio, tá? O primeiro de tudo que a gente ensinou, eu não digo nem que é um comando, né? Mas é um treino. É quando você ensina o seu cachorro a atender pelo nome. Pode parecer bizarro, pode parecer estranho, mas muito cachorro não reconhece o próprio nome. Faz o teste aí na sua casa. Ah, se tem um cachorro, não fala mais nada. Chama só ele pelo nome. Fala o nome dele e vê se ele vai atender. Vou fazer o teste aqui em casa também. Ai, tadinha, ela tá dormindo. De lado. Agora eu tô com pena de chamar. Eu vou botar o vídeo depois. Porque minha criança tá dormida, eu tô com pena de acordar. Inclusive, é pauta também pro outro vídeo, tá? Pra você evitar de acordar o seu cachorro quando ele está no sono profundo, tá? Que esse sono profundo é um sono que tá muito relacionado à aprendizagem. Que ele começa a armazenar e assimilar as coisas que ele aprende durante o dia. Vamos deixar essa pauta pra um outro momento. Ali. Oi, amor. Você viu, cara? Muito bem, muito bem. Mas o atender pelo nome é essencial. E aí você pode treinar de várias formas também. Muito simples. Vai ser pauta de um próximo vídeo. O comando senta. É um comando também essencial pra autocontrole. Pra você conseguir, por exemplo, botar uma comida sem o cachorro ficar pulando. Pra você conseguir receber uma visita. E aí o senta também, ele tá muito ligado ao comando fica. Que a gente treina muito aqui também. E aí é isso. Você treinar um lugar. Você consegue treinar um lugar e o fica. Então o seu cachorro vai ficar ali na posição que você mandar. Até ele ser liberado. Então, gente. Tem muitos comandos que você consegue treinar na sua casa. E que vai te ajudar muito no dia a dia, tá? Voltando à lista de comandos que a Alita sabe que a gente usa mais aqui em casa. Além do fica. O comando vem também. Essencial. O comando vem, acho que é um dos mais importantes. E um dos que eu mais treino aqui. Eu treino vem todos os dias. Que é pra tá bem afiadinho, sabe? Eu gosto muito de treinar também comando pata. Comando junto. O junto também é excelente pra passeio. Essencial também. E o comando deita. Que o deita também é muito bom pra autocontrole. Então, basicamente, são esses comandos que eu treino muito aqui em casa. Que a gente mais usa. Que é o atender pelo nome. Vem, fica, senta, pata e deita. São um dos que a gente mais usa aqui em casa. E que a gente treina praticamente sempre. E lógico, né? Que ensinar comandos tem uma série de vantagens. Você vai ter um cachorro mais calmo. Um cachorro mais obediente. Mais equilibrado. Você vai aumentar o vínculo com o seu cachorro. Você vai melhorar a comunicação também. Então, gente. Só vantagens de ensinar comandos, tá? E fiquem ligados que esse é o primeiro vídeo de uma sequência. Então, se você não quiser perder as outras dicas de como ensinar comandos pro seu cachorro. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo. E manda esse vídeo pra pessoas também que você conhece quem é cachorro. Que precisa aprender algumas coisas, tá? No final desse vídeo tem uma sugestão de um outro vídeo do nosso canal. Então, aproveita pra clicar. Te vejo no próximo vídeo. Beijo! Tchau!